Aí eu digo o que? Tá dizendo, o grosseiracho do fim do mundo O que você achar? Nem se incomode com a câmera, olha pra lá, só vai falando normal Seca ou inverno? Se você quiser falar de uma coisa... Não sei o que é que eu vou dizer? Eu vou fazer um bocado de besteira Diga então, fala, é pra ficar engraçado Olha o mundo vai se acabar com fogo O que eu vou dizer é a final é disso, né? Muito ruim o mundo que vai se terminar E a gente vai terminar no fogo E tudo coisa ruim Tá bom? Tudo no meio queimado